Quarentena animal, pois é, sempre trazendo uma dica para você fazer daí da sua casa, na sua quarentena, para o seu pet. Eu sou o Tomás Giroto e vamos à dica de hoje. Vamos precisar de um pano velho, serve uma roupa velha também, mas é importante estar aqui em formato retangular. Em formato retangular é importante porque a gente vai fazer um furinho em cada ângulo aqui. E agora a gente passa, olha, os barbantinhos aqui em cada um dos quatro ângulos. E agora a gente vai dando nós assim, opostos, para a rede ficar tensionada. Agora já está presa aqui nos quatro cantinhos e está pronta para usar, vamos ver. Olha só pessoal, roedores gostam bastante de rede, mas você pode aproveitar essa dica para outros animais também. E sabe até primatas, tá certo? Esperamos que você tenha gostado dessa dica e acompanhe as outras dicas de quarentena no meu canal.